Fala maravilhosas, tudo bom com vocês? Olha eu aqui congelando. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma série rapidinha de bíceps e tríceps que eu faço, na verdade eu vou treinar agora, só braço e abdômen. Mas abdômen eu já mostrei pra vocês, da última vez, então eu vou mostrar pra vocês bíceps e tríceps que eu faço, uma super séria só, super séria e vamos lá, espero que vocês gostem, beijo. Bom, então aqui eu vou fazer o bíceps na corda, tá? Eu vou contrair bem o bíceps, tá vendo? Até aqui em cima, quase na altura do meu queixo e vou descer bem devagar, ó. E eu torço o meu pulso pra fora, tá vendo? Pra ter a certeza da contração do músculo. A carga não é muita, mas a repetição é bastante, são 30 vezes. Agora com a mesma corda e com o mesmo peso eu vou fazer tríceps, tá? Vou trazer aqui em cima e vou descer quase tudo e subir tudo também abrindo o meu, colocando meus píceps pra fora, ó. Devagar, sem correr muito, não precisa de pressa. Vou mostrar pra vocês esse exercício de abdômen, mas eu já mostrei antes, então não vou passar pra vocês, eu vou mostrar o que que eu vou fazer, tá bom? Bom, eu vou fazer 4 séries de 20 de levantamento da perna até em cima da barra. E dança. Então é isso, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado da dica. Mulher também treina tríceps e tríceps. Eu faço 4 séries de 30 movimentos, 30 no bíceps e 30 no tríceps. Começa com 20, né? Quando eu faço a primeira de 20, dá pra aquecer um pouquinho. Depois eu faço 30 até morrer. Tá bom? Depois eu faço esse abdômen, mas eu já passei pra vocês, então não vou fazer de novo. Vai ficar chato, tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês. Um beijo. Música 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 Música